Preste atenção aqui nesse vídeo pra você não cair em cilada, gente, com casa de apostas, com o jogo de lotes, preste atenção aqui que eu vou passar pra você algumas informações super importantes. A primeira delas, eu vou deixar logo aqui no início do vídeo, gente, porque tem acontecido no mercado, eu vi por aí, gente, gente reclamando que tem saldo retido em casa de apostas, não consegue receber, pede lá CPF, RG, a casa manda fazer mil coisas e não paga. O que que acontece? Tem casas que não tem licença, tem casas, gente, que tem inteligência travada, então faz com que o jogador tende a perder, né, mais do que ganhar e slot, qualquer jogo de slot acontece isso, ele tem inteligência própria pra gente ganhar e perder. E tem algumas, obviamente, como eu citei aqui, gente, não são seguras. Você ganha o jogo, tem saldo lá pra você sacar e não consegue. Então preste atenção, o que eu vou colocar aqui pra você, gente, eu vou compartilhar o que é primordial, que é uma casa segura, que realmente qualquer slot que você faça escolha lá dentro, cassino online, o que seja, você escolhe, joga e ela paga direitinho. É confiável. O primeiro de tudo que você precisa saber é que é isso. É jogo, gente. Tudo que envolve jogo e dinheiro é pra maior de 18 anos. E outras ações que você precisa compreender pra colocar em prática e realmente conseguir ter assertividade alta e manter essa assertividade alta constantemente pra realmente conseguir lucrar. Não basta você estar somente numa casa que paga, que tem uma inteligência limpinha, que realmente consegue fazer a leitura do algoritmo, dando pressão de acertos mais altos. Mas também, gente, ter discernimento que precisa ter. Gerenciamento de banca, saber quando que você vai investir, colocar pelo menos 30 reais aí que esteja disponível. Não é o dinheiro da família, não é o dinheiro do alimento, da prestação de casa, do carro. É o dinheiro que você tem disponível. Tá sobrando. São jogos que estão disponíveis pra gente. A gente tem acesso. Então, tenha gerenciamento das emoções também. É crucial, tá? Quem não tem gestão de emoções, gestão de bancas, é ganancioso. Não coloca a meta diária. 100, 200, 300, o que seja. Atingiu, vai embora. É isso que os grandes jogadores fazem. Eles usufruem de casas, como eu compartilhei com você aqui na descrição do vídeo, que tem inteligência nova. Casas, plataformas novas, gente, que tem inteligência purinha. E elas conseguem ter precisão alta e querem angariar novos jogadores. Então, elas ficam mais propensas pra ganhos do que perdas. Elas querem agradar, gente. Então, essas casas que são confiáveis, são as que a gente tem que utilizar. E continuamente, tá? Pra ter essa atividade alta, é ter gerenciamento de emoções, de bancas, ser maior de idade. É tudo isso, gente. Compilar todas as informações e colocar em prática. Então, corre e aproveita. Faz seu cadastro nessa casa aqui, que está maravilhosa. Antes desse vídeo cair, porque eu tenho certeza que vai ter gente tentando derrubar esse vídeo aqui. Porque não querem que a gente fique compartilhando casas boas, que realmente pagam, que são confiáveis. Quem tem inteligência favorável pro jogador, né? Que tá pagando bem. Então, corra, aproveita. Antes desse vídeo cair, porque eu tenho certeza que vai ter gente tentando derrubar esse vídeo aqui. Até breve. E me conta nos comentários se você conseguiu ter resultados positivos com qualquer slot que você venha escolher nessa casa aqui. Me conta aqui nos comentários se essa informação realmente ajudou. Aguardo você aqui embaixo antes desse vídeo cair. Seja rápido, tá bom? Até breve. Tchau, tchau. 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 Tchau.